olha só pipoquinhas tomei uma decisão não vou desistir do amor do conde vou lutar por essa paixão até o fim a delfina se quiser que tente isso por cima meninos eu vou ao baile sim é isso aí por cima é assim que a gente gosta de ver não galera eles gostaram é e mostra pra essa bruxa nova remelento que é bom exatamente ai obrigada de lá você é o máximo conseguiu até levantar o astral da flor imagina martinha eu não fiz nada demais não viu e além disso a galera aí que me ajudou muito não é ah é bonitinho né gente e é por isso que eu sou apaixonada por você um dia nós dois juramos amizade até o fim hoje venho confessar tudo que eu sinto por ti todo dia me pergunto o que dizer ao coração que se sente abandonado deletido por amor sem rumo estou perdida não posso mais dispensar o que eu sinto amigo meu hoje sinto que eu preciso te contar desde que te vi tudo é diferente para mim porque seu coração vive dentro de mim desde que te vi soube que era feito para mim minha vida mudou eu quero sempre tá com voce desde que te vi eu que eu quere eu que eu Obrigado.